Tinha um outro salão aqui na rua que fechou, que era onde o Cacá trabalhava. E o Cacá veio trabalhar comigo. Teve uma cliente que falou pra mim assim, você vai contratar ele e se você contratar eu não venho mais aqui. Eu falei, então você não vai vir mais aqui. Hoje ela vem e só quer fazer o cabelo com o Cacá, porque ela conheceu a pessoa. Eu acho que mais do que isso, eu acho que ela se permitiu, ela se permitiu a conhecer o que de fato é um público LGBT, o que é uma pessoa LGBT. Quando a gente se permite a quebrar barreiras, eu acho que de fato as coisas mudam, mudam completamente na nossa vida. Então você que está assistindo a gente em casa agora e que vai no salão e chega lá e encontra uma transexual no salão, faça cabelo com ela sim. Se você encontra uma mulher cis fazendo cabelo, faça também. Se permita conhecer pessoas, se permita quebrar barreiras. E eu acho que é isso que você está fazendo, inclusive hoje, nesse momento tão especial, porque ela trouxe a parada, gente, pra dentro de São Paulo.